Se você me bloquear Se você me bloquear Nas redes sociais Vou atrás de você Sabe por quê? Porque amo você Eu amo você Eu amo você Se for pra outro país Pego um avião E vou buscar você Sabe por quê? Porque amo você Eu amo você Eu amo você Se arruma outro alguém Eu faço esse alguém Deixa de você Sabe por quê? Porque amo você Eu amo você Eu amo você Se você me bloquear Compro um outro chico Para falar com você Sabe por quê? Porque amo você Eu amo você Eu amo você Se você me bloquear Nas redes sociais Vou atrás de você Sabe por quê? Porque amo você Eu amo você Eu amo você Se for pra outro país Eu amo você Eu amo você Sabe por quê? Porque amo você Só amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Obrigado.